Eu gostei do órgão! O meu pai não saiu, não. Ele não saiu, meu pai. Sabe quem saiu com o carro? Quem saiu com o carro? Pai! O que, minha filha? Ai, que lindinha! Minha mão está laranja! Minha mão está rosinha! Eu vou fazer uma princesa! Meninas, como é que a gente está fazendo arco-íris? E eu vou fazer uma...